Lembra o sorriso de um paraíso que te vi a teu lado Lembra o olhar, lembra o lugar, teu mundo amado Lembra o sorriso de um paraíso que te vi a teu lado Lembra a saudade que hoje fale, ou se as meu Para o meu mal, lembra afinal, um triste adeus Tô agora no mar desta vida, um parco a pagar Ei, 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 tua lembrança de aquele lugar Eu devia, ei, eu devia para o meu, para o meu padecer ocultar Uma dia antes de tantas empresas, me ponho a chorar Amor, amor, amor Amor, amor